Olha, nós estamos aqui, vai iniciar agora uma ação de trânsito da Secretaria de Trânsito do município de Caxeto. Na realidade, do Secretário de Transporte do município de Caxeto, em parceria com a Seretran, o objetivo é conscientizar as pessoas sobre o uso da faixa e o respeito da faixa de pedestre. E olha só, a gente acompanha aqui, porque ainda há muitas pessoas, muitas pessoas ainda desrespeitam o pedestre não respeitando a faixa, ou seja, a obrigatoriedade aqui desse uso correto, ou seja, já temos mais de duas décadas de implantação da faixa de pedestre, percebe-se que dá resultado, é um dispositivo que veio para contribuir com a vida das pessoas e a faixa de pedestre é o foco principal da Secretaria de Junto de Transportes, que visa levar mais conscientização ao trânsito de Caxias. Segundo a Secretaria de Junto de Transportes, Alberto Timão, esse trabalho vai ser estendido para toda a cidade de Caxias e a ideia é ampliar a conscientização das pessoas para que cada um respeite a sinalização de trânsito e evite os acidentes. O objetivo é preservar a vida.